E ele tinha, eu acompanhei o documentário dele, ele tinha um jeito bem, ele era politicão ali mesmo, né? Ele era o cara que levantava a bandeira dos pilotos, era o líder ali dos caras, sindicato, ele era o que era o líder. A coisa mais forte que aconteceu dentro da categoria, na verdade foram duas, uma um GP da Austrália, que ele brigou, brigou, brigou pra cancelar, então eles fizeram aquele limite de voltas e depois encerraram, porque tava chovendo muito, então ele era como se fosse o presidente da associação dos pilotos, que é a GPDA, né? Grand Prix Drivers Association, e sempre tinha um ícone da categoria como presidente e lutava pelos pilotos. Então Ayrton mesmo não sendo presidente dessa GPDA, ele brigava muito pelos pilotos. E ele ficou sabendo da politicagem, na verdade, na pele da Fórmula 1, quando teve aquele grande prêmio de Mônaco, ele com o carro que, cara, não andava, que era uma Toleman, ele tava em segundo atrás do Alain Prost, em chuva, ele ia ultrapassar o Alain Prost, ia ganhar a corrida, só que Jean-Marie Balestre, francês, o diretor de prova, Jack X, belga, e que tava macumunado ali com Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FIA, encerraram a prova antes, pro Ayrton não passar o Alain Prost. Que bandeira alegando o tempo ruim e tal. O tempo ruim e perigoso e tal, só que o que aconteceu? Você vê, na verdade, a briga ali do campeonato não era com a Ayrton, a Ayrton era um novato numa Toleman. O Prost tava brigando com o Nick Lauda. E seria campeão no final do ano se essa prova não tivesse sido interrompida, porque quando a prova é interrompida é metade dos pontos. Então de nove pontos foi pra quatro e meio. Se ele tivesse ficado em segundo lugar, ele ficava com seis pontos. Ele perdeu o campeonato por um ponto no final do ano pro Nick Lauda. Ou seja, teria sido melhor pro Prost ter terminado em segundo com seis pontos do que em primeiro com quatro e meio e o Nick Lauda foi campeão. Então ali ele já viu que existia e nunca bateu de frente, aliás, ele batia muito de frente, ele nunca se vendeu a história da FIA, da Fórmula 1 e sempre foi um cara que foi perseguido internamente pelos presidentes da FIA por causa disso. Porque ele não ficava quieto, ele não aceitava. Então esse lado politizado dele era realmente muito forte e pela segurança. Em Imola, naquele final de semana, ele foi um dos caras que foi bater pra que não tivesse a corrida. Só que todos falaram a mesma coisa. O dinheiro fala mais forte na Fórmula 1, todo mundo sabe disso. O prejuízo seria muito grande caso cancelassem, né? Muito grande e principalmente a maior receita da Fórmula 1 não é dos patrocínios, não vem dos patrocinadores, vem da transmissão de TV. Esse foi realmente o pulo do gato do Bernie Eccleston quando assumiu a Fórmula 1 e entendeu que isso era um excelente produto pra ser vendido globalmente pras TVs. Então a pessoa fala, ah, mas o patrocínio, o patrocínio continua ali, mostra nos boletins. Não, é a transmissão de TV que eles ganhavam dinheiro, então raramente se cancela uma corrida. Por que o Ayrton levantou essa bandeira tão forte pra cancelar a corrida de Imola, de San Marino? Por causa da morte do Ratzenberger na sexta-feira. Ele achou que os carros não estavam já seguros, que a pista não era segura e fez um movimento pra cancelar. O Berger chegou pra falar pra ele que ele devia levantar isso, não devia correr. A mesma coisa, o Nick Lauda falou pra ele também que ele não deveria correr, mas aí tem patrocinador, tem a força da equipe. Muita gente envolvida. Muita gente envolvida e ele resolveu ir pro carro e correr. Então essa foi a história daquele final de semana, daquele primeiro de maio de 94. E como foi pra você acompanhar isso? Você tava lá? Como é que era? Como foi pra você de dentro acompanhar essa tragédia? Pra mim foi muito pesado. Tinha poucos fotógrafos brasileiros, na verdade. Que eu lembre, só tava eu e Lemir... Não, que eu lembre não. Só estava eu e Lemir Martins. Eu fazia foto na época pra uma revista italiana, chamada Autosprint. Colaborava pra Quatro Rodas aqui no Brasil e pra duas revistas americanas, Autosport dos Estados Unidos. E o meu papel naquela corrida ainda era fazer fotos do Ayrton. Porque o resto tem... Os caras tem 15 fotógrafos da Autosprint, mas não sei quantos da Auto Hebdo, da Autosport inglesa. Mas como eu tinha uma relação mais próxima, por ser brasileiro com o Ayrton, a minha função era fotografar o Ayrton Senna. Ayrton Senna na pista, eu tô na pista. Não tá, eu vou pra sala de imprensa transmitir imagem pra agência e estado, enfim. Na sexta-feira teve o acidente do Ratzenberger. Desculpa, no sábado teve o acidente do Ratzenberger. Na sexta-feira teve do Rubinho, que foi muito mais feio. Ele voa, né? Ele voa, muito mais feio. Impressionante. Do que o do Ayrton. E eu tinha levado a revista Caras, a Nelly, que era editora-chefe de fotografia da revista Caras, tinha pedido, tinha mandado pra Bolonha, na verdade, pra eu pegar no hotel, uma revista Caras que era o Ayrton Senna na água, no mar de Angra, a água por aqui, com a Adriane Galisteu. E era pra eu fazer a foto do Ayrton pra Caras, ele lendo a revista, aquelas coisas de Caras. Ele lendo a revista com ele na capa e tal. Essa era a foto. Quando teve o acidente do Rubinho, a Nelly ligou três horas da manhã pra mim, pro hotel, e falou Alex, muda a história. Tem muito mais a ver essa história do Rubinho estar lendo a revista com o Ayrton Senna. Então ele tá no hospital, faz a foto dele no hospital. Aí eu fui pro hospital, cheguei seis horas da manhã, saí de Imola pra ir pra Bolonha, né? Que era o hospital Maggiore, onde foi o Rubinho. E o Rubinho já tinha saído. Até outro dia comentei com ele, lembrou dessa história. Já tinha saído do quarto, já tinha feito check-out, já tinha recebido o auto. E eu peguei ele saindo do hospital, falei, cara, você precisa me ajudar, precisa voltar pro quarto. Imagina, tá eu fazendo a foto, você na gama, lembra essa revista aqui. Ele falou, puta, Alex, cara, quebra essa. Ele foi gente fina pra cacete, voltamos, ele lembrou o quarto. Tinha que entrar escondido no hotel, né? No hospital. Ele tava de tênis, jeans e com uma camiseta que ele tava sendo lançado na marca S do Ayrton. Então ele foi de camiseta, fez a boca toda estourada, bem machucada mesmo, ele lendo a revista Caras. Eu peguei aquele, saí do hospital com o Rubinho, virei pra trás, fiz a foto do Maggiore, que era pra mandar pra Gensistado, no Brasil, e pra mandar também pra revista Caras, e abriu e ia distribuir essa foto pra todo mundo. Fiz a foto. Quando eu chego na pista, fui levar pra Milão, pra um avião da Vare, que tinha um comandante já esperando, porque não era transmissão direta, né? Tinha que levar o rolinho de filme. Levar um comandante, levou e tinha uma pessoa da Abril pra pegar. Então essa foto já estava no Brasil, tanto a do hospital Maggiore, quanto a do Rubinho machucado. Voltei pra pista, morreu o Ratzenberger. No dia seguinte, morre o Ayrton. Eu tô na segunda curva, que é a tosa, que vai pra variante baixa e variante alta fazendo a foto. Não passo o Ayrton, eu vejo o helicóptero descendo, aquela coisa toda. Volto pra sala de imprensa, porque a minha história não era fazer foto de corrida, era fazer foto do Ayrton. Quando eu chego na sala de imprensa, a Betise, que era Beatriz Assunção, que era assessora dele, tá branca, e a gente já sabia que tinha acontecido alguma coisa muito forte. Como eu conheci o caminho pro Hospital Maggiore, que foi o mesmo hospital do Rubinho, eu puxei quase uma fila indiana com um monte de jornalista pra chegar no hospital. Não tinha GPS, né? Hoje é fácil, né? Então, chegamos no hospital, foi dada a morte dele, quando a gente chegou no hospital. E aí só foram autorizados dois fotógrafos a subirem até o oitavo, até hoje eu não lembro, se era o oitavo ou o nono andar do Hospital Maggiore. Eu e o Lemir Martins. O Lemir pela quatro rodas e eu pra agência Estado, pra distribuir a foto aqui no Brasil. Quando a gente chegou, puseram, não tinha uma faixa de segurança, uma marcação, não, puseram um monte de cadeira e a gente podia ficar, não podia ficar de pé na cadeira, mas podia se ajoelhar na cadeira pra fazer a foto. Que foto era essa, Índio? Era o Ayrton saindo morto, com uma maca, todo coberto, lençol, passava na minha frente, na frente do Lemir, esperava a... O clique. Não, esperava, não, não, as enfermeiras iam passar por ali, abrir a porta do elevador, porque o IML é no próprio Hospital Maggiore, então era no último, no primeiro subsolo. E eu tinha que levantar a máquina só e fazer essa foto. E todo mundo contando com isso, o Flávio Gomes da Folha de São Paulo contando, a agência Estado contando, porque eles não puderam subir, só pôde subir dois fotógrafos, tava lá já o Galvão Bueno, tava o Reginaldo, mas como fotógrafo só eu, só tinha eu e o Lemir ali pra fazer essa foto. Passou, o Lemir falou, não vou fazer, porque essa é uma foto que não interessa pra quatro rodas. Mas você tem que fazer, que você se comprometeu com os outros veículos e com a agência Estado e distribui a foto. Emelinho, quando passou a maca com o cara coberto, cara, naquela, vem um filme na minha cabeça, puta, essa foto não vai servir pra porra nenhuma. Não é uma foto investigativa, não é uma foto que vai dar algum resultado diferente, não. É uma foto mórbida, né? Que vai ser mórbida e que vai vender mais jornal, vai vender mais revista, eu vou ganhar dinheiro com essa foto. Eu conhecia seu Milton, conhecia a dona Neide, conhecia bem o Léo, o irmão dele, conheci bem o cara. Aí eu resolvi naquela hora não fazer a foto, não levantei a máquina. Com razão. Cara, ficou ali uns 15, 20 segundos até entrar, entrou o Lemir e falou, aliás, o Lemir não falou nada. O Lemir esperou eu não fazer a foto e só me apertou o braço assim, tipo, você fez bem de não fazer essa foto. É, respeitar a memória. Cheguei lá embaixo, quase eu apanhei de todo mundo. Não, mas tá muito certo. E até hoje, às vezes tem alguma palestra, falar de ética no jornalismo, eu sempre coloco isso à baila. Por um lado, o que as pessoas falam? Um grande jornalista, amigos meus falam, Alex, você não foi profissional. Porque a gente quando tá fazendo uma foto, que é a mesma coisa de repórter policial fotográfico. Você tem que fazer a foto. Porque você, na verdade, ali, é o olhar daquele cara que não tem aquele momento, que não está ali. Então, você representa como fotógrafo as pessoas que não estão com aquela credencial no pescoço, que não pagaram o ingresso pra ver a corrida. Então, você tá ali pra mostrar. Você não tem o direito de censurar aquele momento. A censura não é sua. Aí, por outro, ele falou, que aí pra mim já resolveu o meu lado, mas você foi humano. É isso aí. Então, assim... É uma linha muito tênue, né? A informação foi dada. Exatamente. A minha... É muito rápida. A decisão tem que ser muito rápida. Porque até falaram, cara, por que você não fez a foto? Apagava. E depois... Não era nem apagar, porque era filme, né? Mas aí não dá pra ninguém. Eu falei, não, mas aí não ia dar. Você fez a foto, é um caminho, é um fluxo, né? Você vai fazer, vou descer, vou dar o filme pro cara, o cara vai revelar, vai distribuir, vai pra... Enfim. Então, esses foram meus momentos, assim, que pra mim, hoje eu não me arrependo. Eu faria de novo, mesmo sabendo que talvez não tivesse sido um bom profissional, mas hoje eu não teria feito a foto. Que história, hein? Acho que foi o Mesquita que falou uma vez que ele chegou a receber a foto, só que ele também não quis, é... Essa foi de outro, foi do Angelo Orci. Que o cara chegou... É, mas não recebeu. Mas não foi essa foto, não foi nessa situação. Parece que passou, ele conseguiu chamar a foto, tava muito feio. Não, foi assim, o Angelo Orci, eu saí pelo lado direito da pista, o Angelo Orci, que era fotógrafo, um italiano também, muito amigo do Ayrton, foi pelo lado esquerdo. E o Angelo Orci passou exatamente do lado da Tamburello, que tinha umas placas, e os caras colocam aqueles panos pra ninguém ver nada. O Orci não viu o que ele tava fotografando, ele levantou por cima daquele alambradinho com uma grande angular, fez um monte de foto e foi pra sala de imprensa. E ele ia mandar isso pra outro sprint, a foto do acidente. Quando ele viu a foto, ele resolveu não mandar pra ninguém, guardou, nunca distribuiu essa foto pra ninguém. Ou seja, mais um cara que pra mim... Um ano. Porque ele podia ter ganhado dinheiro, muito dinheiro com essa foto pro mundo inteiro, e resolveu em respeito ao relacionamento que ele tinha com a Ayrton e com a família, ele não distribuiu a foto. O Ed ia soltar fácil a foto. O Nilson, o Nilson Cesar, veio aqui... Ia soltar. Deixa o cara, você acha que o... O índio já ia colocar no Facebook a foto. Ele vai colocar esse clique, foto do Ayrton Cesar. Ele tá pensando assim, não tem que achar quantos cliques daria isso de audiência? Mas você lembra que o Nilson veio aqui e comentou o estado... De saúde. É, o estado até físico. Teve um cara só que viu, só um cara viu o Ayrton morto. Foi o Flávio Gomes, que ele conhecia uma enfermeira, uma médica que trabalhava no Hospital Maggiore. Aliás, desculpa, desculpa, desculpa. O Flávio Gomes não quis ver. Quem viu foi o Cabrini. O Cabrini insistiu tanto, mais tanto, e o Cabrini sempre foi desde atrás, de atrás, que viu. Diz que ficou um ano sem conseguir dormir. Na verdade, assim, o que matou o Ayrton não foi a batida, não foi um choque dele que destruiu todo o carro, não. De novo, o acidente dele foi muito mais tranquilo, você vendo ele na TV, do que foi o do Rubinho, do que foi o do próprio Berger, quando pegou fogo na batida, quando foi o do Nick Lauda. Ele foi muito mais suave, vamos dizer assim, plasticamente. Só que quando ele bateu, o braço de suspensão da roda direita saiu e entrou pelo único lugar que podia ter matado ele, pela viseira. Se bate no capacete, não entra, resvala, qualquer outra coisa. Foi o pneu? Na verdade, não foi o pneu, foi a barra de suspensão. A barra de suspensão é uma lâmina de fibra carbono, de aço, e que saiu e veio que nem uma flecha. E entrou aqui. Entrou no cérebro, como se ele tivesse somado uma flechada. E ele morreu na hora. Aquilo que aparece naquela imagem é um espasmo do cara. O cara já tinha morrido. Só que pela lei italiana, a mesma coisa que aconteceu com o Ratzenberger, se tem uma morte na pista, a pista é interditada pela polícia e não tem corrida. Então, reanimaram o Ayrton deitado, morto. Porque esse filho da mãe... Morto, do lado do carro. Fizeram uma traqueostomia para ele ter o coração batendo. Cara, isso a gente sabe que eu lembro, na escola, a gente cortava a cabeça de um sapo e ligava um eletrodo e o coração continuava batendo. A mesma coisa que um pombinha. Hoje faz, a gente vai preso, mas na época da escola, aula de ciência, se fazia isso. Então, com o eletrodo, deixaram o Ayrton vivo até chegar ao hospital. O Ayrton morreu na pista. Como o Ratzenberger, morreu na pista e foi declarado morto no helicóptero. Era sempre assim. Nunca na pista, por conta da legislação italiana ou de outros lugares. Mas, ali naquele momento, cara, ninguém acreditava. A gente começou falando isso aqui, né? Ayrton é um cara que não morre, né? E o pior, ele morreu na sala de casa de todo mundo. Então, essa comoção foi muito grande. É o que a gente compara com o efeito James Dean. O James Dean fez três filmes e até hoje é muito falado. Por quê? Porque morreu também num acidente muito feio com o Porsche dele, numa estrada e tal, no início da carreira e no auge. Mas eu não sei quem é James Dean. Quem é James Dean? James Dean é que fez Juventude Transviada. Juventude Transviada. Não é o Senna. Não. Mas, globalmente, ele era muito forte no cinema. Sim. Muito forte. Ele fez Giant, fez Juventude Transviada e tem mais um. Então, com essa história toda, o Ayrton estava nesse momento. Melhor momento da carreira dele. Já estava querendo ir pra uma Williams. Já disse que queria terminar a história dele numa Ferrari, que, na verdade, é o sonho de todo piloto. Mesmo que a Ferrari não seja competitiva, esse cara quer ter a credencial de ter andado numa Ferrari e morreu na sala de casa da família. Ô, Fibosso. Primeiro de maio de noventa e... Ô, Fibosso.